Se você fizer isso, todos os dias eu tenho certeza que a sua vida vai se transformar. Olá, seja bem-vindo ao Vida em Sintonia. Se você ainda não me conhece, meu nome é Giovana Verrone e aqui eu ensino você a limpar os seus bloqueios para que você consiga acessar o co-criador que habita em você. Se você já gostou do título, se você já sentiu afinidade, deixa o joinha aqui porque ajuda muito na distribuição de conteúdo e vamos para o vídeo. Nesse vídeo eu vou compartilhar uma técnica, uma forma, um hábito na verdade que você precisa ter como prática na sua vida se você quer acessar uma nova realidade. Essa é uma técnica, uma ferramenta que você pode fazer que não precisa de absolutamente nada a não ser o poder da sua mente. E eu uso isso há mais de um ano, eu faço essa prática há mais de um ano e eu vi a minha vida se transformando e as coisas acontecendo de uma forma muito rápida graças a essa técnica. Quando a gente acorda e quando a gente vai dormir, nós ficamos em estado, né, conforme a gente vai diminuindo a frequência cerebral, a gente vai diminuindo as ondas da nossa mente. Então a gente acessa as ondas beta, as ondas delta, as ondas theta, as ondas alfa, não exatamente nessa ordem. Mas o principal é que quando a gente está numa frequência teta, que é um pré-sono, que inclusive existe uma técnica de terapias que chama teta healing, não sei se você conhece, mas é uma das minhas ferramentas. E o teta healing ele faz o que? Ele ajuda a baixar a frequência cerebral. Agora quando a gente está quase dormindo e quando a gente está acordado assim, sabe quando a gente colocou o despertador, está meio sonolentinho assim? Então nesse momento as nossas ondas cerebrais estão muito baixas e é um momento muito bom de você acessar o seu subconsciente. Então é um momento muito bom de você plantar boas coisas na sua mente. Por isso que muita gente fala assim, não acorda e mexe no celular, não faz isso, não faz isso com a sua mente. Por quê? Se você acorda, você está meio sonolento, você pega o celular e abre notícia, você vai receber informação, você vai instalar sementes de informação negativa na sua mente. Então o que você pode fazer quando você estiver despertando, que inclusive é um dos meus hábitos, é sentar na cama, então você está meio sonolento ainda, você pode sentar na cama ou ir num outro lugar e visualizar a sua vida dos sonhos, a sua vida ideal, é você se conectar com a sua versão que vive tudo isso que você deseja viver. Então primeiro quando você começa a fazer isso, pode parecer um pouco estranho, você não vai acessar talvez com tanta facilidade, vão vir algumas coisas que às vezes nem é muito, não tem muita clareza, mas quanto mais você praticar, mais claro vai ficando. E conforme você vai fortalecendo essa imagem na sua mente, o seu subconsciente, ele vai abraçando essa experiência, ele vai ajudar a manifestar tudo isso que você visualiza, tudo isso que você acessa, que você coloca na sua mente. Então o ideal é você fazer esse tipo de visualização quando você acorda, então que você está num estado mais teta, e até tudo bem se você voltar a dormir e você estiver visualizando, né, porque você meio que se conecta também com o seu subconsciente. Mas o ideal seria você sentar na cama e visualizar e quando você dorme. Mas quando você dorme eu tenho uma outra técnica que eu vou compartilhar logo logo, talvez num podcast, estou pensando ainda porque é algo diferente. Então a minha indicação realmente é que você faça essa visualização e você vai sentir diferença na sua vida, nas suas atitudes. Quando você estiver nesse momento meio sonolento, se pergunte o que é a minha versão ideal, a versão que vive tudo isso, a versão que eu sou de verdade, porque eu acredito que você, em essência, é próspero, é saudável, é feliz. E o que acontece é que conforme a gente vai crescendo, a gente vai colocando barreiras ao nosso redor, vão sendo instaladas barreiras ao nosso redor. Por isso que a minha missão é ajudar você a limpar essas barreiras pra você acessar esse potencial que já existe em você. Então quando você está nesse momento sonolento, você se pergunta qual é essa essência que habita em mim, que pode vir à tona? O que essa minha essência divina, essa minha essência próspera, essa minha essência feliz faz hoje? O que eu posso fazer hoje que me coloque em congruência com essa minha versão? E é isso que me motiva e que me inspira todos os dias. Eu acordo de manhã, eu visualizo, eu converso com essa minha versão, eu questiono. O que eu posso fazer hoje que me coloque em alinhamento com essa essência divina que habita em mim? Quanto mais você fizer isso, mais claro vai ficar. Então pratique, a prática leva à perfeição, isso é real. Eu faço isso há anos, mais de um ano com certeza. E cada vez mais as coisas vão ficando claras, eu vou entendendo os passos, eu vou alinhando. E cada vez mais eu estou inspirada e motivada a ajudar você a acessar essa versão também. Então comenta aqui embaixo se você vai fazer essa visualização logo ao acordar. Depois vai compartilhando comigo no Insta também como é que você se sentiu. É uma honra estar aqui. Lembre-se de curtir esse vídeo. Se você gostou, comentar também porque contribui muito. E eu te vejo no próximo vídeo.